Três minutos e o governo da Índia impõe toque de recolher em Mumbai, a capital financeira do país, depois de uma série de ataques terroristas simultâneos. Mais de 100 pessoas morreram, acima de 300 estão feridas. A polícia informou que turistas ainda são mantidos reféns em hotéis da cidade, como relata a nossa correspondente na Ásia, Katarina Hong. Mumbai está sob alerta. Os moradores foram orientados a ficar em casa. Segundo o ministro-chefe da província, a situação ainda não está sob controle. Dezenas de turistas hospedados em dois hotéis de luxo estão sob domínio de homens armados. Já são horas de tensão no centro financeiro da cidade. Durante a madrugada, explosões foram ouvidas dentro dos hotéis. Em um deles, havia chamas. Na frente do hotel Taj Mahal, houve tiroteio e correria. Ao longo da noite, alguns reféns foram libertados do hotel. Ainda não se sabe quantos continuaram lá. Este turista resgatado disse que pelo menos 300 pessoas que participavam de uma conferência estavam no local na hora do ataque. Um grupo desconhecido chamado Decamo Jarredin assumiu a autoria dos atentados. Segundo a imprensa local, estes são alguns dos terroristas que participaram dos ataques. Agora de manhã, um reforço militar federal foi enviado à região. O clima é de guerra, segundo os jornais indianos. Tudo começou ontem à noite. Com armas automáticas e granadas, o grupo fez 10 ataques simultâneos. Entre os alvos estão a principal estação de trem, um restaurante, um hospital e dois hotéis. Uma testemunha disse que eles procuravam britânicos e americanos. Com medo, muitos turistas estão deixando o país. A Índia tem sofrido uma série de ataques à bomba. Radicais islâmicos teriam assumido alguns deles, mas indus extremistas também poderiam estar por trás dos atentados. As eleições locais são realizadas agora e a nacional será nos próximos meses. O objetivo da recente ação coordenada foi causar instabilidade, mas o real motivo ainda não é claro. Até agora, nove suspeitos foram presos. A polícia informou que matou quatro terroristas. Doze militares também foram mortos nos confrontos.